Sob a liderança do presidente da IMB, Jaime de Oliveira, estamos mobilizados aqui no Congresso Nacional tratando de projetos de interesse da magistratura, dentre eles o da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, da forma que está, ela não pode ser aprovada. Estamos fazendo interlocução com os líderes para que possamos buscar uma regra de transição adequada, para que possamos manter o abono permanência, melhorar a situação das pensionistas e acumulação de pensão com a aposentadoria. Portanto, essa nossa mobilização, ela nos faz crer que poderemos ter bons resultados em breve.